O Chopinzinho saiu na frente nesta jogada de Sol Salles, um chutaço para fazer 1x0. Depois Emerson também acreditou e mandou de longe, 2x0 em cima do Campo Morão. Foi um início arrasador e Sol Salles escapou pela esquerda e fez o segundo dele, 3x0 Chopinzinho. Lucas Selbach foi lançado e diminuiu neste lance, 3x1. Pela esquerda, Thomas avançou e bateu para o gol, Huck não defendeu, 3x2. O empate do Campo Morão veio neste lance, bola para Caio Júnior que bateu bonito, 3x3 no Deunis Fudebona. Mas o Chopinzinho ficou na frente de novo, Emerson, 4x3 Chopinzinho. A pontaria estava afiada e Lucas Selbach fez o segundo dele, 4x4 no placar. E na cobrança do lateral, a bola de Andrezinho desviou na defesa e enganou o Huck. Virada do Campo Morão, 5x4. Mas Rafinha ainda teve tempo para tocar para Yuri Bahia, igualar o jogo. Final, Chopinzinho 5, Campo Morão também 5. Chopinzinho tem 5 pontos na tabela, o Campo Morão tem 6. 4x5. 5x4. 1. Obrigado.